No vídeo de hoje a gente fez mergulho em 5 lugares diferentes É isso que você ouviu, 5 lugares incríveis que a gente vai visitar Fazendo nossos mergulhos, tentando achar o máximo de coisas possíveis E sim, a gente também achou muita coisa Eu tô gravando esse vídeo já tem quase 2 meses Pra entregar imagens maravilhosas pra vocês Então fique até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito No início desse vídeo eu já quis mostrar pra vocês um dos momentos mais top Que a gente já teve aqui no canal Que foi o encontro com tartarugas, rapaziada Sim, como vocês podem ver aí a gente achou muitas e muitas tartarugas Em Arraial do Cabo Foi um momento incrível, então eu quis deixar registrado aqui no canal Apesar da gente não ter achado muitas coisas em Arraial do Cabo Eu achei também algumas iscas, como vocês podem ver Isso aí é isca de pesca, né? Mano, olha que lugar lindo, velho E essa sem dúvida foi a sensação mais da hora Primeira vez que eu passei a mão em uma tartaruga, rapaziada Não sei o que vocês podem achar que foi um cômodo pra ela ali Mas foi coisa muito rápida Mano, uma tartaruga, velho É desse jeito, você olha aqui por cima e você não vê nada Você entra, você passa a mão na tartaruga Aqui eu tentei segurar uma pra saber como que era Você vê que ela ficou um pouco irritada ali Mas eu já soltei ela rapidinho E essa daqui já é uma outra tartaruga que eu pude passar a mão nela ali também Ela já saiu, já dei tchau pra ela E aqui finalmente eu consegui segurar uma tartaruga direito E soltei ela rapidinho ali Foi, mano, uma das coisas mais da hora que eu já fiz na minha vida Ha, 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 moleque Será que tá bom? Ó É Quem pode foge Tirando descansa aqui que eu tô cansado Coisa boa, hein Bora Uh, bom Aproveitando que a gente vai mudar de lugar Eu queria agradecer a Blaze por ser a patrocinadora oficial aqui do canal, meu amigo E lembrando que a Blaze é só pra maiores de 18 anos Então se você tem 18 anos e um dinheiro e um sobrando Lembrando que é o que tá sobrando Não é aquele dinheiro das suas economias A Blaze é o lugar certo pra você É só você criar o seu cadastro usando o meu cupom que é o HAUZERA E você vai ganhar um bônus de até R$1.000,40 rodadas grátis E tudo isso no seu primeiro depósito Lembrando que o depósito mínimo é de R$1,00 só E você pode fazer esse depósito por Pix Que ó, rapidinho o dinheiro cai na sua conta Eu vou jogar pra vocês verem como é que funciona Esse daqui é o Crash, rapaziada O meu saldo aqui ó, é de R$3.984,00 Eu vou colocar aqui ó, R$3.000,00 e já vou começar o jogo Só vou retirar depois que bater 3x Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, vai, 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 posso ir mais, posso ir mais Não vou retirar ainda não, pode ir mais, 1,5, vai, 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 só o 3x, só o 3x eu tiro, pode ir, pode ir, chegou o 2x, tá chegando, tá chegando, rapaziada Vai, 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 só mais um pouco, só mais um pouco, só mais... Aí, tirei, tirei, tirei aqui ó Nossa, estourou bem na hora R$9.630,00 a mais Agora estou com R$10.614,00, rapaziada Bom, então vocês viram aí, lembrando também que o saque você pode fazer por Pix que cai rapidinho na sua conta E com a Blaze você pode jogar tanto pelo seu celular quanto pelo seu computador E por se tratar de um site de apostas, você pode tanto ganhar quanto perder, tá? E agora a gente vai pegar a estrada que a gente vai para o próximo lugar que é um pouco longe Saindo de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, a gente viajou por mais de 500 km para a minha cidade Santana de Parnaíba Para quem não sabe, aqui tem um lugar chamado Refúgio das Águas Onde tem dois rios muito bonitos e a gente veio tentar descobrir o que tem perdido dentro deles Inclusive muitas pessoas usam seus motorhomes para passar a noite aqui E se refrescar nessa água que é uma maravilha Bom, já chegamos aqui no lago e é isso Vou começar nessa parte rasa porque pelo que eu sei, aqui é onde as pessoas mais ficam, né? Criança, adulto, velho Vamos ver até a profundidade que tem ali Primeiro a gente vai com o snorkel aqui Na parte mais funda a gente usa o equipamento para a gente ir até 3 metros O detector está ligado, vou descer aqui nessa parte aqui Vamos ver a profundidade daqui É, já vamos ter mudança de planos, ó Aqui já começa a ficar um pouco fundo Para usar o snorkel já fica muito ruim Então vamos colocar o equipamento Procurar porque eu acho que vai afundar mais ainda Nosso equipamento está aqui montado Para quem quer saber desse equipamento, o link está aí na descrição, mano O Blue Nemo, isso aqui é maravilhoso, velho Vou com o nosso cinto de laço para a gente poder afundar E é isso, vou colocar aqui, ó A nossa maior dificuldade em lago vai ser essa daí, rapaziada A visibilidade, tá? Como vocês podem ver, a água é muito barrente Então fica muito difícil de ver alguma coisa E para completar, quando a gente encosta no fundo ali sobe muita sujeira E a gente achou uma xuxinha de cabelo Mas realmente estava muito difícil de conseguir ver e detectar alguma coisa Como vocês podem ver aí, era só eu encostar o detector ou a mão no fundo do rio Que subia muita sujeira Só esse braceletezinho aqui Mas é muito da hora esse bracelete, rapaziada Eu não sei que desenho é esse Parece alguma coisa egípcia Sei lá, mano Muito da hora Óbvio que não é de ouro Já dá para ver o ferrugem aqui embaixo Ele só imita a cor, né? Meio que de ouro, douradinho assim Só que também está bem velho E essa pulseirinha, né? Um negocinho de prender cabelo Pulseira não, né? Um elastiquinho de prender cabelo O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o detector de canto E vou mergulhar naquela parte mais funda Para ver se eu acho alguma coisa aí no lago Tem uma rapaziada pescando Então eu também tenho que tomar muito cuidado Porque eu não consigo ver para onde eu estou indo Às vezes pode ser que eu vou pôr anzol E eu já viro isca, né? Bom, rapaziada Nessa parte aqui a gente vai procurar Porque aqui eu acho que tem aproximadamente uns 15 metros de profundidade ali no meio Vou entrar aqui, ó Eita Será que a gente vai achar alguma coisa? Colocar o equipamento aqui Cadê os peripatos? Nossa, aqui já Aqui é lamba Isso sim Uma garrafa, rapaziada E é para pegar peixe, hein? Ó, ela dá assim, ó Com a tampa É, como vocês viram aí, mano Na hora que eu chego perto do fundo Já sobe um monte de sujeira Não dá para enxergar nada Então eu achei que eu ia achar muito mais coisas aqui Mas como aqui a gente só trabalha com a verdade Foi só isso que a gente achou Vamos para outro lugar Então eu saí da minha cidade Desse sentido litoral Direto para Cubatão Onde tem a cachoeira da Lagoa Azul Um paraíso aqui na terra, rapaziada Agora eu vim aqui Na cachoeira que a gente já gravou uma vez aqui, rapaziada Só que dessa vez eu estou com um cinto de lastro Que eu esqueci de trazer na outra vez aqui, ó Então não vou precisar ficar segurando pedra Vou ter muito mais liberdade para procurar coisas E já faz mais de um mês que eu vim aqui Então vieram outras pessoas Podem ser que a gente ache mais coisas Hoje está um dia de sol Que não estava naquele dia Então vai dar para a gente ter Uma melhor visibilidade debaixo d'água E é isso Vou com o nosso equipamento aqui também Porque eu quero ir Pelo menos 3 metros de profundidade aí Dia maravilhoso desse aí Vamos ver se a gente continua achando Esse vídeo está grande, hein? Esse vídeo está com vários lugares diferentes Mas eu sei que vocês vão gostar Olha a qualidade dessa água, o Rio Diz que foi o Rio ali? É bonito pra caramba É muito bonito? Vamos lá ver agora Colocar o nosso respirador aqui Funcionando, vou lá, Rio Olha o rosto! Olha o rosto aqui com the dre이라고 Olha o rosto aqui Olha o rosto aqui Fim ition 따ção Olha o rosto aqui Olha o rosto aqui Tu é doido meu irmão! Mano, ali é fundo meu irmão, tu é doido! Aproveitando que a gente já tinha descido o sentido litoral, eu fui direto pro Guarujá, pra praia do Perequê, onde tem esse riozinho que vocês estão vendo aí, e foi muito interessante, porque esse rio acaba trazendo muito lixo da cidade. Como vocês podem ver aqui, eu já comecei achando muito saco de lixo, que o canal do rio foi trazendo pra dentro do mar. Então a todo momento o nosso detector apitava com alguma coisa. Mas por se tratar de ser um canal, a correnteza acabava puxando muito a gente, dificultando bastante de retirar tudo dali. Olha só isso aqui, rapaziada, que eu achei, mano. Parece ser de cobre, velho. Olha isso, que bonito a cor. Mas eu não sei o que que é não. Vamos colocar aqui, né, o dedo do nosso saquinho. É um achado interessante. Já que eu achei coisa por aqui, eu vou continuar aqui. Infelizmente, conforme a gente foi fazendo a nossa procura, eu fui me decepcionando muito, porque eu encontrei muitos sacos de lixo, rapaziada. Isso aqui foi impressionante. Eu não esperava encontrar aquilo ali. Literalmente, isso daqui virou um lixão no fundo do mar. É muito triste, porque a gente sabe que muitos animais que vivem nas águas podem acabar comendo isso aqui. Quando eu falo que é muito lixo, rapaziada, é muito lixo mesmo que a gente achou. Ah, eu queria deixar claro que todo esse lixo que a gente conseguiu retirar, tá, rapaziada? A gente jogou tudo fora. Como vocês podem ver, tem um saco de salgadinho aí, cara. Isso é bizarro. Quanto mais a gente procurava, mais a gente encontrava sacos de lixo. Só que todos eles estavam muito enterrados, então era muito difícil de retirar tudo. Pra vocês verem, eu achei uma pasta de dente, cara. E agora vocês vão ficar mais impressionados ainda quando eu mostrar pra vocês há quanto tempo ela tá aqui. Rapaziada, infelizmente, o que que acontece? Nessa parte que eu tô aqui, eu acho que por um rio vindo ali encontrar o mar aqui, traz muito lixo. Vocês tão vendo a quantidade absurda de lixo que eu tô achando aqui, velho? Então é muita sacola com um monte de lixo, velho. O detalhe dessa pasta que eu achei aí dentro, mano, é que ela venceu... Acho que não vai dar pra vocês verem aqui em cima, não. Mas ela venceu em 2003, rapaziada. Essa pasta aqui tem exatos 20 anos que ela venceu, mano. E olha só quando que eu fui achar ela bem aqui enterrada. Ela tava mais ou menos ali no meio, ó. Como eu mostrei pra vocês, desse lado aqui, ó, é um rio que ele vem e encontra com o mar ali, ó. E ela tava bem ali no meio já faz 20 anos, cara. Pra finalizar, a gente foi na nossa última praia, que é a praia do Guaiúba, no Guarujá. Tá vendo essas pedras aqui no canto? As pessoas costumam andar muito por aqui. Então as próprias pessoas da praia dizem que muita gente perde muita coisa ali. Me indicaram pra dar um currinho lá, né? E de cara a gente já achou um dos achados mais inesperados desse canal, rapaziada. Acredite se quiser, uma mamadeira, cara. Quando na minha vida eu imaginei achar uma coisa dessa no mar? É isso, rapaziada. Nossa, uma mamadeira cheia de areia. E água. Nossa. Eu não esperava achar isso. As pessoas deixam cair dessas pedras aqui, ó. Tem em volta. Deixa eu ver se eu acho mais coisa. Isso aqui eu não esperava achar nunca. Tá cheia de areia. Eu vou querer abrir pra ver se tem alguma coisa dentro além dessa areia. A ver se algum animalzinho ficou aí dentro, sei lá. Ó, acho que eu vou ali naquela pedra. Vamos lá. Achei a mamadeira. Achei a mamadeira? Aqui, ó. É cheia de areia. Agora eu te pergunto, como é essa areia toda que entrou aqui? Pelo bico. Só pode. Que da hora, velho. Vamos ver se tem alguma coisa dentro. Nada. A areia faz sempre que tá aí dentro, velho. Não quer sair. Nossa, ela tá quebrando, ó. Tá se desgraçando. Não quer sair areia. Coada. Ó. Vou ter que quebrar, mano. Não tá saindo. Ó. É, mas dá pra ver essa areia mesmo. Mais nada aí. Uma mamadeira, velho. Não vai entrar pra água, porque senão fica muito frio. Poxa, tá cheio de areia. Cheio de areia, rapaziada. Só tinha. Quero ver se tem alguma concha aqui dentro. Já vi acontecer. Ué, é doido, meu irmão. Tivei água agora, hein? Vamos amassar ela aqui. E a gente joga lá das pedras pra tirar depois. Nessa hora o jogo começou a virar pra gente, rapaziada. Por mais que eu estivesse numa área muito rasa, como vocês podem ver aí tem muita quebra de onda. Por isso a água fica muito turva desse jeito. Mas também justamente por esse motivo é que as pessoas andam por ali. E cara, a partir de agora a gente vai achar muita moeda. Tanto moeda antiga como moeda atual. Que moeda, velho. Aqui a visão do pai tá boa, hein? Sem detector. Olha isso, que moeda diferente, hein? Eu não sei nem que desenho tem esse, mas ó. Aqui tá escrito 20... Será que é centavos? 1.982. Olha isso. 20 centavos? 52 não era centavos, né? Olha isso. Olha, nem é do Brasil. Olha que desenho diferente. Ah não, é Brasil sim. Tá escrito aqui, ó. Mano, eu achei uma moeda aqui, velho. Qual a chance, mano? É antiga pra caramba. E eu nunca achei tanta moeda assim na minha vida. Eu vou deixar o vídeo direto pra vocês verem aqui o tanto de moeda que a gente achou. E com toda certeza esse foi o vídeo que a gente mais achou de que. Como vocês podem ver, nessa hora eu achei uma moeda de 5 centavos, mas ela caiu no mar e eu não consegui achar de novo. Mano, tem um monte de moeda junto ali, velho. Só que não dava ver, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Deixa a moeda aí, velho. Cadê? Olha aí, rapaziada. Eu achei uma moeda. 5 centavos. Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui na minha luva, que a minha luva aqui virou o cofrio. Mais 50. Poxa, eu vou ficar rico hoje pra me mostrar de moeda. Olha essa coxa aqui, diferente. Caraca, velho. Cocô. Estou frio. Estou frio, estou frio. Estou frio, estou frio. Nossa, minha testa deve ser até machucando aqui. Estou apertado que ficou o negócio. Mas, mano, eu achei muita moeda, mas muita moeda. Moeda nova, moeda antiga. Você é louco, velho. Esse mergulho se resumiu em achar moeda. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mano. Porque esse vídeo eu fui em diversos lugares, mano. Esse vídeo já tem mais de um mês que eu estou fazendo ele. E em vários cantos diferentes. Dá aquela moral pra mim, mano. Deixa um comentário top aí, demorou? Quem assistiu até o final, deixa aquele comentário assim. Raulzeira, obrigado pelo vídeo, mano. Só isso. Deixa esse comentário. Raulzeira, obrigado pelo vídeo. Que eu vou dar coração em todos, fechou? Só pra quem assistiu até o final aqui que eu vou saber se vocês estão pulando vídeo ou não, hein. E é isso. Então eu fico, fui.